Olá a todos, meu nome é Otávio Matassolio e eu vim refletir um pouco com vocês aqui sobre o mercado de trabalho para o professor. Me preparando para conversar com vocês, eu me deparei com o meu histórico. Quando eu ingressei na escola, eu vivi aquilo que a gente pode dizer que estava muito próximo da essência do ensino tradicional. Os professores colocavam muitas vezes o ponto na lousa e nós alunos copiávamos e aquilo deveria ser reproduzido nas provas para mostrar o conhecimento que nós tínhamos. Eu lembro que depois de algum tempo eu vivenciei uma outra etapa, aquela etapa daquilo que nós chamamos de estudo dirigido. O tecnicismo começou a fazer parte do trabalho que era realizado nas escolas e o material didático era preparado de modo a proporcionar ao aluno a condição de estudar até mesmo sozinho naquilo que era chamado de estudo dirigido. Eu lembro que eu tive uma experiência bastante positiva, por exemplo, no ensino de física, no ensino médio, eu tinha a possibilidade de estudar e avançar com aquele conteúdo. Retomando um pouco mais ainda nessa história, eu lembro que eu participei de projetos de implantação de ensino de informática em escolas da rede municipal de São Paulo. Foi um projeto interessante onde nós ensinávamos uma planilha de dados, um editor de texto e um software que era um banco de dados para os alunos. Então eu acompanhei esse processo de chegada dos computadores às escolas de ensino médio e fundamental. E eu também lembro de uma época em que a experimentação foi trazida de uma forma intensa para o trabalho dentro das escolas. Particularmente eu vivi isso quando eu fazia estágio na minha formação no curso de licenciatura. É muita história, eu sei disso, né? E na verdade eu estou aqui para falar não daquilo que foi o passado, mas a gente não pode esquecer que lembrar do passado ajuda a gente a viver o presente e projetar o futuro. A pandemia veio, o nosso momento de história é esse que está fazendo com que nós tenhamos que nos reinventar, né? Estamos vivendo um momento que futuramente deve ser visto como um marco do que aconteceu na humanidade em 2020 e 2021. E tudo isso está ajudando a determinar um novo momento, um novo percurso que vai ser trilhado daqui para frente. Tudo isso nos leva a entender esse processo e principalmente considerar quatro pontos que são importantes no trabalho do professor. Primeiro, que o professor é aquela pessoa que busca dar significado ao conteúdo, ao conhecimento que é trazido aos alunos. Segundo, que o mundo vive em constante mudança. Assim como hoje eu faço uma reflexão do que foi o meu histórico dentro do meu processo de ensino, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram e vão continuar mudando daqui para frente. Terceiro ponto que a gente tem que considerar que a pandemia está ensinando para a gente e a gente tem que considerar que o aluno é capaz de aprender mesmo com esse distanciamento do professor. É óbvio que existem limitações das condições que o aluno tem para que essa aprendizagem possa acontecer, mas nós estamos vivenciando isso. E principalmente um ponto importante é que nós não podemos abrir mão do humano. Tudo isso determina os desafios que são colocados para o professor nesse novo mercado de trabalho que vai acontecer daqui para frente. Então, tudo isso é uma oportunidade e é uma oportunidade que nós gostaríamos de poder discutir nesse Congresso GEM de Educação do Ensino Superior que vai acontecer muito brevemente em outubro. Quem é esse professor dentro desse novo cenário? Esse professor é aquela pessoa que tem que aprender a produzir material para levar o conhecimento aos estudantes. E nós temos visto muitas boas experiências nesse sentido. Colegas que têm se dedicado e conseguido produzir material interessante para ser usado nessa condição de educação à distância. Segundo ponto, o professor, além de produzir, ele tem que saber selecionar e organizar os conteúdos para que possam ser trabalhados com os estudantes. não só conteúdos, os objetos de aprendizagem, tudo aquilo que faz parte e que está disponível hoje em dia na internet. Terceiro ponto importante é que o professor, ele continua sendo mediador. O professor é aquela pessoa que colabora para dar significado ao conteúdo. Significado no sentido de promover que o aluno tenha competências com tudo aquilo que ele viu na escola. E um quarto ponto importante que nós temos que considerar é que o professor tem que reconhecer o outro. Quem é esse aluno? Quem é esse aluno que está do outro lado e que traz o seu histórico de vida, traz a sua bagagem, traz o seu conhecimento e é com ele que o professor tem que trabalhar. Todos esses pontos determinam esse trabalho do professor e é nesse sentido que esse encontro que o GEM vai promover, o Grupo GEM vai promover em outubro, vai dar a oportunidade de nós discutirmos qual é o futuro do mercado de trabalho dos professores. Eu espero encontrá-los lá para que possamos juntos discutir e aprender sobre esse tema. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve.